O Pingo Doce apresenta o verdadeiro Gaspasso Andaluz. Tomate, pepino, pimento, cebola, alho, azeite extra virgem, vinagre e sal. Assim se faz. E assim se serve um coquetel de baixas calorias 100% natural. Gaspasso Pingo Doce a 1,49€. O Pingo Doce, venha cá. São seis e meia da manhã, começa aqui o Bom Dia Portugal. Bom Dia, começa hoje a apresentação das candidaturas à primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público. Existem lugares para 53.986 novos alunos, o que representa um crescimento de 2.068 vagas em relação ao ano passado. A oferta é maior para os cursos de enfermagem, economia, gestão e direito. Depois de conhecidos os resultados da primeira fase e de forma a procurar corresponder à procura verificada, as instituições de ensino superior podem ainda aprovar novas vagas a colocar a concurso numa segunda fase.